Opa, você quer me ouvir de boa aí, mano? E aí, de boa? Tranquilo? Tranquilo. Salve, pessoal. Tô aqui no servidor manual level up. A arminha desse... Pode estar personalizada, né? Você sabe me dizer como é que eu amo muito o volume do outro chat lá, cara? Cara, tem como você criar atalho lá. Você vai lá em controles, áudio... Eu acho que se não der por aqui, você vai ter que ir lá quando você inicie o jogo naquele painel lá. Aí eu coloquei em duas teclas aqui. Uma eu aumento, outra eu abaixo e a outra eu deixo mudo. Ah, tá. Entendi. Entendi. Ah, eu sou líder. Eu não quero ser líder. Tomei até um susto. Cara, ele é maluco, mano. Tem nada. Não vou morrer. Vou sair e se não eu não vou morrer pros inimigos. Eu vou morrer pro meu time. E eu entrei aqui na reação, Brasil. E aí, piloto? Tá esperando o quê? Tá aí pra onde? Security Center. Está indo. Beleza. Beleza. É, dá hora. Eu vou atir ele aqui no PR. Eu vou manter o meu Leopard em raio por enquanto, até virarem lá. Lembra muito o mapa R.A. de reis de do BF2. Quer dizer, essa ponte, né? Tem algum rifleman aqui? Tem algum rifleman aí? Não, eu tô precisando de munição. Não, eu tô precisando de um rifleman aqui. Aonde, 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 aonde? Eu acho que matei um. Passou um monte de inimigo lá, mano. Meu Deus, como é que esse cara conseguiu passar? Então, mano. O cara conseguiu passar como? Tentar pegar ele. Vai, vai. Acho que eu tô vendo, hein. Ah, o cara saiu do lugar. Aquele cara que atravessou a rua aquela hora, eu matei. Foi na outra hora que... Que eu fiz team kill sem querer. Essa parte aí que eu fiz team kill, aí logo depois eu matei aquele cara que atravessou a rua. É porque tem hora que você mira, não, cara. Não aparece o nome. Mesmo você tendo perto. E aí eu não sabia qual que era o uniforme do inimigo lá, cara. Vixi, o cara correu, ó. E agora? Vou ficar aqui. Ah, mais um. O cara veio na boa andando ali. Viu o cara atirando e voltou. Morreu. Esse aí já é o segundo. Essa área que eu tô aqui... E pior que eu tô sozinho, hein. Uma área meio perigosa. Tá passando squad toda hora aqui. Vamos ver qual vai ser o próximo mapa. Novo mapa parece ser um mapa bonito, né. Vamos avançar direto aqui, é pra mar. Cara, de paraquedas. Não tem ninguém aqui, não. O cara tem que dominar a bandeira na ordem certa. Isso é o que? É boi? O que você acha? A gente consiga uma fobia dentro das casas. Ai, árvore. Ah, não. A gente vai avançar daqui rápido, né. Vixe, cara, me viram. Gente, chegaram o supply. Se essa vida não ajuda em nada, pra que que tem vida? Bagulho chato, mano. Calvo o bagulho. Calvo aí a foto, eu só dei. Dois médicos de uma vez. Valeu. É que com dois é mais rápido. Suruga. Hum, com dois, né. Que isso, cara? Pra cora? Pô, não tem um carro pra nós. A gente vai subir essa floresta aqui limpando. A gente vai morrer dois aéreos, certeza. Eu confio no meu trânsito. Mano, se ele vir embaixo aqui, ó. Me passa de Deus. Vamos esperar. Pedido é, o helicóptero tá chegando. Ah, vou na metranca. Vou pra G8. G8 vai. G8 vai. G8P? G8. G8P. Soltou o freles. Quem tá na ponta 50 aí dá fogo de pressão dentro dessa floresta Tá onde? Dentro da floresta aí, a água Pula, 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 pula Mano, foi sem cópia, eu não acho Alguém sobreviveu? Eu sobrevivi Todo mundo morreu, mano Valeu pessoal, fico por aqui Se curtiu o vídeo, deixa um like aí Valeu, é nóis Lembrando que quanto mais apoiarem um conteúdo Mais vídeos relacionados eu irei trazer E aí E aí E aí E aí E aí